E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, vamos pegar o boss galera Vamos partir por cima do boss aqui, essa batalha tá frenética hein Vamos lá galera, não vamos perder tempo não galera, que eu quero ver se eu consigo o mais rápido possível aqui Detonar hein galera, quero ver se eu consigo o mais rápido possível aqui detonar ele Show, show de bola, tem a rebombinha ali galera, tem a rebombinha ali ó Isso aí ó, vamos lá, vamos lá Já ativei ele com o robôzão aqui, tá rapaziada, com o robôzão aqui Tá maneiro, vambora Pega aí ó, boa, sapequei aqui bonito, pega aqui uma paradinha aqui ó, pra comer Pega aí ó, boa, boa, já comemos dois aqui ó, dois, três, quatro, 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 cinco Ô moleque, mandamos bem aqui na parada hein galera, mandamos bem aqui na parada aqui ó Sai, 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 beleza, beleza Boa, sapeca iaia aqui ó Vamos lá, vamos lá Isso, isso aí tubinha, isso aí ó Cadê o time que não vai pegar as paradas ali? Cadê o time que não vai pegar as paradas ali ó Boa, será que agora ele vai soltar aqui os bracinhos? Vai, vai, vai soltar, vai soltar, vai soltar o bracinho aqui ó Pega aí ó, boa, pega aí mais um Eu acho que eu peguei, peguei três agora galera, peguei três aqui ó Vambora, vambora, pega aí ó, esses bichinhos todinho aí Tá maneiro, boa Sapeca iaia aí, pega tartaruga ninja Pega tartaruga ninja aí ó Boa garoto, boa garoto Pega a geminha aí rapaziada Pega a geminha aí ó Isso garoto, isso aí ó Tamo indo bem hein galera Tamo indo bem com o robôzão aqui hein Tamo indo bem com o robôzão aqui ó Pega aí ó, boa Pegamos três, pegamos quatro hein galera Pegamos quatro Isso rapaziada Pega aí ó, vambora O robôzão tá bruto né galera Uma porrada aqui ó, vai tomar Ah, bem de graça né rapaziada Bora, bora Isso garoto, isso aí ó Agora sim Peguei aqui ó Peguei aqui ó Peguei aqui, beleza Show, pega mano Caraca rapaziada Pega aí ó Caraca, travou tudo galera ó Peguei, peguei, peguei Na hora H galera Beleza, peguei tudo aqui hein Tudo aqui Vambora Parece que Tá me empurrando Pra outro lugar Rapaziada Aí O jogo parece que tá me empurrando Que doideira é essa Tava bem demais Na brincadeira aqui ó Já ficou ruim galera Já ficou ruim Tá doido rapaziada A gente tava bem demais Como é que explica isso Como é que explica isso Boa Isso aí garoto Isso aí ó Come aí ó Come, come Tuba Come Caraca aí Tá carne de pescoço hein galera Tá carne de pescoço Beleza Tá maneiro Vambora Boa Caraca Me jogou longe Me jogou longe Me jogou longe Beleza Show Show de bola A gente vai passando aqui Rapidinho aqui galera Vamos lá Vamos lá Isso garoto Isso aí ó Peguei aqui Comi aqui Boa Comi aqui A tela ficou como galera Ó A tela ficou como Beleza Show Show de bola Vambora Ah é né Você tá sem vida aqui Ainda quer meter graça Ainda quer meter graça Sem vida Ainda quer meter graça Rebentamos galera Rebentamos ela Caraca rapaziada Agora vou com outro tubarão Aqui pra ver qual é Tá Vou com outro tubarão Aqui pra ver qual é Beleza Vamos passar aqui Ó Três minutos e trinta e seis Rapaziada Eu não equipei O Coisa com o tubo Não equipei o robô Pensei que tinha equipado Eu não tava equipado Brincadeira hein galera Brincadeira hein Foi por isso Senão a gente ia melhor Ia dar Ia dar Mais certa ali galera Ia dar mais certa ali ó Beleza Show de bola Pega aí ó Boa Caraca A tela fica pequenininha galera A tela fica pequenininha Já maneiro Vambora Pega aí ó Boa Isso aí ó Pega aí ó Isso pega Come tuba Come Come aí ó Ah moleque Ele pegou o tuba galera Mas eu comi uns três ali Não comi quatro rapaziada Comi quatro Isso aí ó Beleza Show Pega ele aí ó Boa Boa tuba Boa tuba Isso aí ó Ó Cara Cara Bati no olho dele E fui longe galera E fui longe Caraca rapaziada Toma Cara que porra é essa Você bate e vai longe assim Beleza Show Pega aí ó Pega aí ó Ah moleque Tamo indo bem Tamo indo bem Já detonamos aquele lado todinho ali hein Já detonamos aquele lado todinho ali ó Sobe tuba Sobe aí ó Isso Isso aí ó Pega aí a comidinha aqui Toma Toma Ha 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 Moleque Lá Ih Caraca Tô indo longe cara Quando Pega aqui ó Ih Cara tá travando essa desgraça aqui mano Aí não Aí não Aí o tuba não fica nervoso rapaziada Tá travando aqui ó Beleza Show Pega aí ó Boa Come aí Come tuba Come caraca Demora pra comer os bagulhos malandro Tá doido rapaz Pichão é nervosinho Olha lá Ha 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 Eu bato nele e vou longe cara Aí não Aí não Boa 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 Pega aqui ó Isso Isso aí ó Sobe ali Sobe tuba Sobe Boa garoto Ih Eu tava indo bem Mas agora tô Tô no perigo galera Agora tô no perigo aqui ó Ele tá demorando a comer Comeu aqui Tava indo bem Tava indo bem Mas agora Deu ruim galera Deu ruim Beleza Show Pega aí ó Boa Tá aí Cara tu bate no olho dele ali Vai longe galera Vai longe Olha lá Ha ha Que doideira é essa rapaziada Caraca rapaz Boa Boa Pega aí Pega aí ó Pega aí ó Pega Pega Bora tuba Vambora Ah 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 Sai Peguei Peguei Hum Quase galera Quase Tentou ainda me bater aqui Olha lá Duas vezes Safado Opa 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 Toma Vai pra longe Vai pra longe Ah 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 moleque Peguei Peguei ele Peguei ele Come aí Come tuba Come 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 bebê Come Ah Comi 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 Ha 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 Ainda pegou aqui galera Ainda pegou a gente Eu ia bater o recorde hein galera Eu ia bater o recorde Beleza Opa Opa Cara Eu ia bater o recorde Mas não deu galera Ha ha É difícil cara É difícil Eu acho que aquele maluco usa hack Cara Pra conseguir aqueles objetivos lá Não é possível galera Não é possível que eles consigam Se a gente tá utilizando Olha lá Por um Um segundo Tá rapaziada Eu espero que tenham gostado aí do vídeo Bota aquele like Se inscreve no canal Marca aquele sininho Tamo junto Abração Uuuu